Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui e hoje estou aqui com meus lindos amigos Que isso, tem dois caras aqui bonitaço Família Oi fam... Oi, eu... Nossa, ninguém se apresentou, né? A gente só começou a falar, né? Mas quer saber a real? Por que? Eu... Cê quer saber a real? Ah Ai, papai Cê quer saber a real? Nossa, o Cauê é o murder, velho Sai daqui Escondido Ninguém tá me vendo Ah, não Aqui você tá brincando comigo, velho, sério mesmo Ó o pelão, velho, ó o pelão, mano Mano, os caras vão fazer arco, vão te cercar e eu vou dar risada, mano Ah, eu quero ver isso, hein Ele ainda tá no meio? Tá, mano Você não me pega Ele tá lá fazendo monopólio Que isso, velho, não dá, velho Só tô acertando os caras de nome Nossa Quase Um drop it Dropper Cadê? Cadê? Nossa, velho Não dá, não Sério, velho Mano, ele é muito cagado, velho Mano, é que o cara é bom Ó, ó, ó O quê? Atrás, cara Calma Ah, Dodô, desculpa, velho, você é meu irmão, mas não dá, não Peraí Pegar o arco Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Corre zigue-zague Corre zigue-zague Ai, papai Ai, papai Papai do céu Caraca, tem um monte de gente com a arma Vou ter que matar o Dodô Dodô, desculpa Dodô, eu não tenho amizade Sai daqui Dodô, eu gostava de você Mas, é, a mamãe prefere eu Vou ter que te matar por causa disso Ah, não Falou, Dodô, desculpa, a mamãe É, Dodô, a mamãe preferia mais eu Eu tinha que falar isso Calma Eles estão lá Mano, tem muita gente com a arma Nossa, eu já matei nove pessoas, peraí Nossa, eu fui no baço agora Que isso Mano, se você for por cima Naquela escadinha, você pega três Peraí, peraí Que eu vou ter que Vou ter que ser um pouquinho mais rápido aqui Porque, o que acontece Agora a galera já deve ter arco, a maioria É Ai, ai, vai por aí Vira a esquerda, esquerda Ai, ai, ai Vai pegar todos aí Vai, 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 vai Pula, pula, pula Nossa Aê, boa Nossa, tá todo mundo Olha, ele errou Falou Nossa O cara é muito pro, velho Não dá Meu, esse cara Esse cara é muito apê, velho Tem um cara atrás do busão ali É Ah Peraí Peraí que eu vou deixar aqui a vista Pegou o arco, pegou o arco Ele vai pegar o arco Boa Tem um aqui, né Tem, quer dizer, tinha, né Peraí, peraí Ó, ó, ó Ó o truque, ó o truque Você deixa a isca, deixa a isca Quando não tiver vindo alguém Ó, ó, a isca Cadê a isca? Falta dois Tá, tá Cara, aqui o murder é pro, velho Deixa eu Tá atrás de você É nesse corredorzinho Na esquerda Reto Esquerda Será que vai dar? Boa Tá, agora o último tá no compasso Vai, é só pegar ela Cadê ela? É ele, é ele É o derp Tô ouvindo o barulho Tá nos corredores, tá nos corredores Ah, aqui ó Aí, aí Peraí Que isso? Que louco Não Ele desapareceu? Calma Não, não Vai acabar Ai, meu pai Ai, ai Pá Uhul Que aconteceu? Muito apelão, velho Ah, galera Quinze kills pra conta do pai, né, velho Ô, primeira vez que eu acho que eu ganho de murder Sério mesmo Calma, eu nunca caio de murder Não, não, não Quando eu caio É, então Eu já não caio de murder Aí quando eu caio Algumas vezes uns caras me matam de cagado Mas, nossa Eu só Cara, mereceu muito É que eu só taquei Mano, eu só taquei de longe Eu acertei uns 20 caras de longe Foi muito, muito épico Então Pesadíssimo Bora ver agora a próxima partida aqui, ó Estamos no mundo de gelo Deixa eu ver se é Opa Mundo de gelo agora Opa 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 Eu já ouvi Eu já ouvi alguém 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 Também já ouvi alguém Tá Não, não Relaxa, relaxa Caraca, tem um cara Olha, o sentista Opa Nossa, mano O cara ta Nossa Não, não Muito bem pensado O que? Eu vou ficar com o cara É, só tem um probleminha, moça Nossa, é Só tem um baita problema Como é ele saindo aqui? Mano, eu to bugado, velho Sabe o quanto você anda e fica voltando? Tem sim Nossa, velho Tem algum jeito de eu sair daqui? Tem Nossa, eu vou ter que dar Nossa Oi, Spock Galera, eu peguei um like É bom Só que não é ao mesmo tempo, não Calma, eu peguei uma poção O que você acha? Taca aí pra mim Eu vou me camuflar Eu acho que você não consegue tacar Eu não consigo tacar É, então Mano É, então eu vou beber Eu tô camuflado, eu tô camuflado Olha só O que? Nossa, 10 segundos é invisível Ah, tá Eu pensei que era jump Eu ia falar Nossa, podia ser minha Ah, mas eu morri já Nossa Você tinha guardado pro final Você já morreu? É, isso que eu ia falar É, então Não dá pra saber qual que é É, não vou nem falar quem é o mordo Porque tá ligado, né Tem que deixar o suspense no ar Mas você sabe? Eu sei, né Acabei de morrer pra ele Ó, vou fazer um negócio aqui Ó Mas você sabe? Eu abri um biscoitinho da sorte aqui, Cauê Eu vou ler no seu vídeo Nossa, nossa E nem divide com os irmãos, né Vamos ver a sorte Vamos ver a sorte Não, mano Eu sei que eu tô num lugar tão Mano, assim Tão perigoso Que eu não posso falar onde eu tô Ah, não Não, não, não Vou ter que me tacar Nossa 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 Eu não acredito Eu não acredito que eu consegui fazer o mais difícil Ai, pai Olha a sorte, Caca Tua vidade ao agir Aliada à força de decidir Fornece as realizações Mano, eu não acredito Sério Eu tô muito bravo comigo Que que é isso, velho Na moral Nossa, meu Deus do céu Eu não acredito Ele me pegou também no vacilo Não, você não tem noção Eu consegui fazer o mais difícil E perdi pro negócio Ai, tudo bem Tudo bem Tô bugado, tio Cadê? Deixa eu ver Ai Tô bugado Cadê o Spock? Cadê o Spock? E... Ah, um E Uhul Play again Play again Bom, pessoal Começamos aqui No querido Eu esqueci o nome desse lugar Aqui, é um... Nossa, eu esqueci A roda gigante? Não, não é roda gigante É o parque de diversão É, o parque de diversão Parque de diversão? Uhum É, que eu tô vendo Eu tô vendo uma roda gigante E uma montanha ali Em erupção Em erupção? Pessoal, eu queria ser o murder de novo Não, não é montanha Mas eu posso ser É, Cauê Boas coisas não acontecem duas vezes no mesmo dia, não Você sabe, Sepa Ó aqui, ó Ih, mano Eu odeio isso daqui Ih, ó, ó Intrigo Morri? Mas já? Já, mano Só vou dar uma dica pra você A skin dele Tem duas cores Hã? Representa a noite e o dia Que isso? Noite e dia, cara Hã? Não, não Ah, é o Batman Deve ser o Batman Ah, não Não é o Batman Noite e dia, que tem a ver o Batman? Não, porque ele... Que tem a ver ele? Tá do lado do Cauê Não Não, velho Pessoal Eu tô vivo ainda Eu não tô entendendo nada Eu acusei Eu acredito que era o Batman Bom, pessoal Vamos lá, né? Começamos aqui no mapa do Harry Potter E aparentemente apareceu que eu sou o murder, né? Nossa Ih Que isso? Eu tô travando, velho Cauê Ah, agora parou de travar Opa Não Não, Spock Calma, calma Peraí, peraí, Spock Por favor, não Spock, calma Nossa, o Spock é? Spock, Spock Spock Eu posso falar um negócio de você morrer, velho? Fala Posso falar, mano? Você me deixa ficar vivo, por favor Eu te ajudo Vou contar até três e você corre Tá Um Dois Ah Ah Não tem aqui, velho Aqui Aqui não tem resta, parceira Mano Mano Aqui não tem resta, parceira Mano, você me esbeitou, velho Você enganou Você enganou, mano Você tinha sorte que não era o reverso Se fosse o reverso Ele não tinha nem esperado você falar oi Não, a hora que você Mano, a hora que eu vi o Spock matando Eu falei, mano, eu vou ter que enganar ele de um jeito diferenciado Desculpa, Spock Mas é porque você viu, eu tive que, né Desculpa Vai, pessoal Vamos lá A gente tá agora de novo no parque Que engraçado Aquela foi muito easy, né? Opa Oloco 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 Aquela foi muito fácil, né? Beleza Algo espera, cão Pessoal, lembrando que se vocês gostarem de Minecraft e Border De Assassinos Deixa aquele likeão pra ajudar na divulgação Que é muito, muito importante Então vai deixando aquele likeão, hein, família Sim Vamos tentar chegar a 8 mil gosteis Eu acho que a gente consegue, com certeza É só com o apoio de vocês aí de casa Já deu o recado, já corre Lógico, lógico Ah, já deu, né, mano Já deu o recado que... Ah, é verdade Dia 10 de junho tem evento, hein Nossa, oi, Spock Vai me aceitar mesmo, safado? Dia 10 de junho tem evento no Boa Vista Shopping Vai todo mundo lá que vai ser maneiro Em São Paulo, hein Não, não, Spock Não, não Sou eu, sou eu Sou eu Não vai fazer essa sacanagem, não, hein É uma vingança De Revenge De Revenge Spock, falou pra você Ai, não Não dá Não E aí? Tchau, Spock Nunca me pegaram com vida Nunca me pegaram com vida Ó, ó, ó Ó, me segue Vou fazer um presente pra você Ah, vai Vai me matar Espero ter Espero ter 10 aqui pra você ver Você vai Ó, 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 ó Nossa Não, não mata o cara, não Mata o verdadeiro Eu ia te dar um arco, mano Não, não Vai que o verdadeiro sobrevive aí Faz dois, Spock Tchau Nossa, é muito alto, cara Muito, muito Nossa, galera Sério, é muito alto o trilho Meu Deus Ai, eu fui Acabei de... Ai, mano É o apagão É o apagão Aí, tá vendo, galera O que acontece quando o Spock vai brincar E deixa o arco morto agora Onde você tá, Spock? É o apagão, velho Tá no meio, tá no meio Na trilha laranja Na trilha laranja Laranja escura Ai, vou ficar andando aqui, mano Pegaram, pegaram, pegaram Ai, beleza Beleza, eu peguei o arco Ah, não, já era Mano, é o apagão É o apagão Tô vendo ele, galera Não, o Dodô é apagão, velho Que que é o apagão? Não Mano, é o apagão O que que é o apagão? Não sei É quando acaba a energia A energia fica como? Fica tudo preto aí Então, procura aí Procura aí Então ele tá com a skin toda preta Tô atrás do Dodô Então não é nós três aqui, não Dodô, você podia... Meu O que? Não, não... Caraca, mas ele tá comprando todo mundo Eu não sei dropar, não sei dropar o negócio Não, não precisa dropar não Não precisa dropar não Não dá pra dropar não Na verdade... Aí corre, Dodô Aí o apagão Corre, Cauê Ele tá atrás de mim? Tá Qual o nível dele? Corre, Cauê Onde tá o arco? No meio, no meio, no meio Boa Aê, Dodô Dodô salvou a gente Eu consegui salvar Aê, galera Então espero que vocês tenham curtido aí Mais uma coletânea de Minecraft Murder Foi muito legal, muito divertida Se você curtiu, por favor, não se esqueça de sair Sem dar aquele gostei Porque é muito importante Deixa o gostei Que é muito importante E se inscreva aqui embaixo, beleza? Tamo junto, família Cada vez mais a gente vai conseguir fazer uma família maior E mais feliz Tamo junto Falou E até amanhã Tchau Falou